Eu sinto pela fé a glória do Senhor descer E essa glória quando desce faz estremecer O ambiente começa a sentir o mover do sobrenatural Descendo aqui neste lugar E o poder que vem do céu não tem como explicar Quão autoridade Deus vai revelar A sua glória, o seu poder, o seu agir Entre nós vai operar E essa glória quando desce é pra renovar E esse fogo quando desce é para curar Se a igreja clamar o fogo vai descer E quando você clamar milagre vai acontecer E como nos dias de Pentecostes Crente aqui hoje vai saltar Vai marchar no poder porque o Senhor Já mandou a tua atenção hoje aqui Sopra, toca Quem me batiza e enche o teu povo de um sal E vem com sua glória Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-nos de glória Batiza-nos com glória Derrama o teu fogo Derrama a tua glória E enche esse povo de unção e glória E como nos dias de Pentecostes, crente aqui hoje vai exaltar Vai marchar no poder porque o Senhor já mandou a tua bênção hoje aqui Sopra, toca, queime, batiza e enche o teu povo de unção E vem com sua glória, derrama a sua glória Enche-nos de glória, batiza-nos com glória Derrama o teu fogo, derrama a tua glória E enche esse povo de unção e glória Derrama o teu fogo, derrama a sua glória E enche esse povo de unção e glória Derrama o teu fogo, derrama a tua glória E enche esse povo de unção e glória Derrama o teu fogo, derrama o teu fogo E enche esse povo de unção e glória Derrama o teu fogo, derrama o teu fogo, derrama a tua glória Derrama o teu fogo, derrama a tua glória E enche esse povo de unção e glória